Giovanni, queria falar sobre sua venda para o Barcelona agora. Você chegou a ver uma entrevista do Jorge Machado falando sobre ela? Eu cheguei a ver um trecho dessa reportagem. É, o podcast fala que foi a melhor venda da carreira dele. Não a venda mais alta em valores, mas que ele considera a melhor venda pela negociação, porque o Zezé estava pedindo 12, aí ele fala 22 no telefone, e aí o pessoal do Barcelona vai lá e fala que pagava 18. E aí ele contou essa história. Eu queria que você falasse. Você já sabia dessa história antes? Ele chegou a te falar? Você também ficou surpreso com essa negociação tão rápida, pelos valores tão altos? É, na verdade, eu nem sabia. Foi depois desse jogo contra o Palmeiras, eu estava em casa e meu sogro já chegou, falou, Giovanni, acorda aí que a gente tem que ir para o Rio de Janeiro, que, se não me engano, o Barcelona estava querendo. Tinha outros clubes, mais dois clubes da Itália, o Benfica tinha feito uma proposta antes e o PSV da Holanda também tinha feito, né? E aí, concreto, as outras propostas foram mais baixas e concreto foi essa do Barcelona. Realmente, eu não sabia disso, né? Eu fiquei até surpreso, porque na negociação, um jogador, ele só vai na negociação por causa que o clube já vendeu e ele tem que assinar o contrato ou tem que falar, eu quero ir ou eu não quero ir. E, realmente, naquele momento, estava vivendo um bom momento e todo jogador sonha jogando no Barcelona, né? Ou Real Madrid, ou Manchester United e tudo. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, o sertão todo, e eu fiquei até surpreso com essa história, né? Que o Jorge Machado contou realmente foi uma surpresa para mim. Alguns amigos meus nem... Eu nem, assim... Eu estou um pouco desligado, sabe, Samuel? De muitas coisas, assim, tudo. Aí, meus amigos me falaram, né? Eu ouvi essa reportagem, mas, sinceramente, eu fiquei até surpreso, né? Depois de tanto tempo, assim, vamos dizer, 2001, né? Depois de 21 anos, né? O Jorge Machado, ele fala sobre isso. Realmente estava, né? Na negociação e a gente realmente não sabe o que aconteceu. Eu só fui chamado para o Rio de Janeiro e assinei o contrato, né? E já, dois dias depois, já fui para a Barcelona. Então, tudo aquilo que envolveu, realmente eu e meu sogro, nós não ficamos sabendo, né? Porque foi entre o Barcelona e, propriamente, o Zezé e o Jorge Machado, se não me engano, o Gilmar Veloso também estava. E foi isso que aconteceu. Você não participou diretamente, né? Das conversas? Não. Não porque... E eu fiquei sabendo como eu te falei no... Se não me engano, um dia, dois dias depois do jogo contra o Palmeiras. Então, se eu não me engano, já estavam negociando há uma semana. Tinha... A imprensa falava que tinha realmente a negociação, mas só que nós... Eu não sabia de nada. Nunca fui confirmado com o... O Barcelona vai fazer uma proposta amanhã. Vai fazer depois da manhã. Nunca falaram com o... Eu fiquei sabendo através da imprensa. Isso eu fiquei sabendo que o Barcelona tinha esse interesse. Mas o que foi passado mesmo foi um dia, dois dias depois que nós saímos para o Palmeiras. Perfeito. E como foi a sua chegada ao Barcelona? Você acha que esse valor tão alto pesou de alguma forma? Te deu um pouco mais de pressão ali na hora que você chegou lá na Espanha? Samuel, acho que não. O problema é que o Barcelona... Olha a diferença, né? O Vinícius Júnior... Quanto tempo o Vinícius Júnior foi lá e ficou adaptação? Ele treinou no time B. O Vinícius Júnior, ele... Ele jogava no time A. Ele descia pro time B. Ele não fazia bons jogos. O Real Madrid tinha paciência com ele. Ele treinou algumas deficiências. E quando eu cheguei lá, não tive tempo pra isso, não. Eu tinha que jogar. Então, se você ver hoje o Rodrigo e o Vinícius Júnior, são grandes exemplos disso. Eles foram pro Real Madrid. Eles tiveram um tempo de adaptação muito legal. e praticamente essa decisão aí da Liga dos Campeões, eles tiveram grande participação como dois jogadores jovens, porém, um dos jogadores junto com o Benzema, na minha opinião, e os dois foram os jogadores mais importantes nessa última conquista do Real Madrid. Por quê? Porque eles têm potencial. Só que o clube sabia do potencial e foi moldando eles. Eles têm que adaptar a ação e tudo. E eu cheguei, na verdade, numa bagagem como um dos principais jogadores aqui do Brasil. Cheguei, realmente tinha grandes jogadores também. A gente não pode deixar de falar isso, porque é como se fosse assim. As pessoas sempre colocam culpa em... Ah, não joguei por isso. Não, tinha o Xavi, que tinha um grande potencial, tinha o Inessa subindo, tinha o Saviola, tinha o Rivaldo, que tinha sido melhor do mundo, o Rivaldo do fenômeno, o Fábio Rochenbach, tinha o próprio Luiz Henrique, tinha o Cláudio, tinha o Overmars. Então, eu disputei posição também com os caras bons também. Então, realmente, essa adaptação minha foi boa, mas eu não tive um tempo, vamos dizer assim, de dois anos, três anos, para mim, para o Giovanni, tanto que eu era o segundo atacante, jogava pelo mais centralizado, como um número dessas, eu fui lá jogar de extremo direito. Eu tinha que descer uma linha a mais e marcar o lateral. Então, isso tudo influencia. Hoje, o jogador pode fazer mais de uma função em campo. Eu, aqui no Brasil, fazia essa função, ou pelas pontas, e depois aprendi a jogar como ponta direita, como ponta esquerda. Cheguei a jogar algumas vezes como volante no Roussit, eu joguei como volante, segundo volante. Então, depois que a gente vai ficar maduro, a gente vai entendendo melhor o jogo. Mas eu fui para lá e só tinha uma posição para jogar, que realmente era o segundo atacante. O Barcelona jogava num sistema totalmente diferente. Jogava um na frente, como joga hoje, e dois abertos. E eu fiquei como o extremo direito, que era a posição do Figo. E, realmente, os primeiros seis meses foram muito bons para mim. Fui eleito algumas vezes o melhor jogador da Liga, o melhor jogador da Liga dos campeões também. Mas eu tive uma lesão de lá para cá, depois do segundo semestre. Realmente, eu tive poucos jogos. Nós quase fomos campeões também da Liga dos Campeões, perdendo para o Real Madrid na semifinal. O Real Madrid fez a final com o Baile Evercurse. Se a gente fosse campeão ali também, talvez a minha história, Samuel, seria mudada ali, porque tinha dez anos do último título. Infelizmente, não aconteceu, mas o Barcelona aprendia muito. Um grande clube. Tenho um respeito muito grande por esse clube. E, realmente, eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, Samuel, tranquilamente eu jogaria lá. Porque quando você está experiente, é como se fosse assim, Samuel. Quando eu comecei a jogar, eu estava em tudo quanto é lugar e a bola não estava lá. No final da minha carreira, todo lugar que eu estava, a bola estava no meu pé. Então, essa é a diferença. Por quê? Porque o posicionamento, você acaba dominando o jogo, o campo. Você viu o Messi agora jogando na Copa do Mundo, o Madrid. Então, onde os caras estão, a bola está no pé deles. Por quê? Porque o posicionamento é tão bom. Eles correm menos e produzem mais. Então, é isso que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira. E o Barcelona me ensinou muito, né? Dar um toque na bola, o toque sai. Então, isso eu aprendi muito com esse clube. É um clube, assim, muito especial para mim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto